Faz fama obra pra mim aí Estou vindo com o delay, tá nego? Tá rolando um delayzinho pra mim, tá querido? Tudo começou com samba e o braço inteiro cantou assim, quero ouvir Eu vou botar, eu vou botar teu nome Olha a palma da mão, vamos lá Eu vou botar Deixa comigo Eu vou botar seu retrato num prato com pimenta Quero ver se você aguenta a mandinga que eu vou te jogar A gente é de chipe de pós, pedaço de rapo de jumento Tu vai botar fogo pela venta Vem comigo Eu, bomba do xoxô Xoxô Olha o cafezinho de escobar, amigo Eu vou botar Tudo macumbeiro, vamos levar É que é asa de morcego Eu, bomba do xoxô Se você aguenta o seu retrato num prato com pimenta Eu vou botar Se você aguenta o seu retrato num prato com pimenta Oi Abada Cascão, Oi Abada Cascão É coisa fina senhor Oi Abada Cascão Oi Abada Cascão Me encaixa É coisa fina senhor Que ninguém mais não Frango de fogão, de lenha na festa Tá bem comendo com a mão Não tem mais canção Não tem mais canção Hoje só tem mil que enxerga Tua tempestu quente e tapeação Oi Abada Cascão Oi Abada Cascão Oi Abada Cascão Vem Abada Cascão É coisa fina senhor Que ninguém mais não Oi Abada Cascão Oi Abada Cascão É coisa fina senhor Que ninguém mais não Vida na casa de vila Correndo tranquila tem perturbação Oi Abada Cascão Oi Abada Cascão É coisa fina senhor Que ninguém mais não É coisa fina senhor Que ninguém mais não É preciso É preciso É preciso Muito amor Para suportar Essa mulher Tudo que ela quer Tudo que ela quer Tudo que ela quer Tem o que dar Tem que reclamar Porque se não Quero ouvir Porque se não Porque se não É preciso É preciso É preciso Muito amor Valeu Mirani Para suportar Essa mulher Tudo que ela quer Tem o que dar Tem que reclamar Porque se não Tem que reclamar Tem que reclamar O que é preciso Porque se não É preciso Eu sempre digo sim, alô, retaguarda, pra ela nunca digo não, porque se não... Porque se não, eu choro, e quem vai embora hoje? Porque se não, eu choro, e quem vai embora hoje? Quero ouvir no corão, chó, chó! Porque se não, diz! Porque se não, porque se não, porque se não, É de Madureira, é de Madureira, é de Madureira! É de Madureira, é de Madureira! São José, São José, o proteger da ferrinha E felicidade a minha eu poder te contemplar A capela é tão bela que o povo Mas quem te pede socorro não é só quem vive lá Te agradece por ser tão bem assistido E ter sempre conseguido tanta glória pra seus pés Sobe o morro carregando lata d'água Abre o riso, fecha a mão Vai do céu uma brincadeira, da palma da mão É de madureira, é de madureira, é de madureira, São José Madureira é de Madureira 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 Vou comprar uma faixa amarela, mandou o Dada com o nome dela E vou mandar pendurar, a entrada da favela Vou pegar a tal faixa amarela, olha por Dada com o nome dela E vou mandar pendurar, a entrada da favela Vou dar-lhe um gato um buraco, um cominho, uma cadela Uma cortina, um granato, para enfeitar a janela Sem falar da tal faixa amarela, o Dada com o nome dela Vai, companheiro! E vou mandar pendurar, a entrada da favela Sem falar da tal faixa amarela, o Dada com o nome dela E vou mandar pendurar, a entrada da favela E eu quero presentear, a entrada da favela A minha linda domina, a prata, a minha ouro É uma coisa nesse dia Vou pegar a tal faixa amarela, o Dada com o nome dela Obrigado, meu compadre, obrigado Um brinde aos bons, um brinde aos bons Vou pegar a tal faixa amarela, olha por Dada com o nome dela E vou mandar pendurar, o Dada com o nome dela E vou mandar pendurar, o Dada com o nome dela E para o nosso papá, vai ter bife de panela Salada da faixa amarela, o Dada com o nome dela E para o nosso papá, vai ter bife de panela Vou pegar a tal faixa amarela, o Dada com o nome dela É isso aí, meu pãe Vou pegar a tal faixa amarela, o Dada com o nome dela E vou mandar pendurar, a entrada da favela Eu vou pegar a tal faixa amarela, olha acordada com o nome dela E vou mandar pendurar, como chama a nossa sim Tô querendo esse seu amor, tô querendo esse seu carinho Vem me dar um beijo ou flor, meu pedaço de mal caminho Eu não quero surrar de açoite, só quero ver sua dança Hoje eu vou, aí na noite, brincar Olha, não mexe, mexe, vem comigo, não mexe, mexe, mexe Não pode, pode, não vem o mole, chega a mais Eu fico meu, aí todo se pode não, pode, você no pagode, não vale mole Não vale, mole, mexe, vem, eu sei, mexe meu coração E vou lado, muito me maltrata, aí quase Quando mexe, 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 mexe Não vale, mole, eu tô meu, aí todo se pode não, pode Você no pagode, chega a mais Poli, vole, mexe, vem, eu sei, mexe meu coração Eu vou lado, muito me maltrata, aí quase menina Tudo fica pra linkage pra marineira, foto você comysz A concorrente morrendo de velho vencendo A única de você, alegrado a mim Sempre muito atraente, deixando o papai de mim Lindo visual, juro que é bem gostoso Ó, tu mexe, mexe, mexe No mole, mole, no piu, mole Eu vivo, me amando, se pode, eu não pode Você no pagode, no mole, mole No mole, mole, no macho, mexe, mexe Você é mexe, 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 mexe Seu rebolado, muito me maltrata Aí quase, ó, tu mexe Alô, Marcelo, mexe, mexe No mole, mole, no piu, mole Eu vivo, me amando, se pode, eu não pode Você no pagode, no mole, mole No mole, mole, no mole, mole Não mexe, mexe, quando você é mexe Seu rebolado, muito me maltrata Aí quase me mata de tanto peso Seu rebolado, muito me maltrata Aí quase me mata de tanto peso Seu rebolado, muito me maltrata Aí quase me mata Beleza, moleque? Faz um ré menor pra mim Alô, arpoador Alô, arpoador Pessoal do surf, né? Arpoador, né, moleque? Faz um ré menorzinho pra mim Daqui a pouco vou chamar um irmão meu Que tá aí na área aí Vai te dar um trabalhinho, tá, querido? Vai no passeio de quinta, passeio de quinta Pedido pra eu cantar esse samba hoje aqui Eu choro, me devoro Não imploro por você Se enfraqueço, não mereço Viver à sua mercê Vai sofrer Quebro no inverno Nem me entrego a ninguém Sei que o meu medo O meu segredo É viver sem ter alguém E possa me ensinar Amar Eu choro, me devoro Eu não imploro por você Se enfraqueço, eu não mereço Viver à sua mercê Vai! Lembro no inverno Nem me entrego a ninguém Sei que o meu medo O meu segredo É viver sem ter alguém Que possa me ensinar Amar Te desejar é meu vício Dor pra me fazer chorar Óbvio pra me torcer Me dá pra me embriagar Olha pra cá, ninguém É paixão pra me fazer sofrer Enlouquecer Vou te esquecer Hoje o dia vai ser normal Eu sinto que a qualquer momento Vou me abraçar com a solidão Estante da mais bela atriz Aderiva a minha embarcação Uma luz me salva quando triste Estrelas viram Volto a navegar E a lua vem testemunhar Vai do Rebo, Rebo, Rebo Deixe estar Pois é sempre assim Você vive a procurar por mim Eu que fico a me preocupar Pra dizer Pra dizer Vem, 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 vem Vem, vem Toda vida foi ilusão As vidas flores foram pra encantar Já era hora, hora de reconhecer Pra dizer Vem, 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 vem Parei com o sonho Pois me vejo acordar Tentando encontrar a paz Mas deixe estar Mas deixe estar Enquanto é tempo Eu sinto agora Em bom momento É hora de reflexão É hora de reflexão São tantas coisas Que eu pude perceber Tudo que você me fez Fez Quero sorrir Não acho graça Saudade é coisa que passa É pretinha Quando você deve esquecer Toda vida foi ilusão Vai Já era hora Já era hora Já era hora De reconhecer Pra dizer Passa um som, minha dor Só, minha dor Outros são aqui Pediram pra cantar A qualquer coisa que vai ter Faz o som, minha dor Favo de mel Doce é paixão Beijo o teu céu, teu céu Sinto esse seu batom Viajo na ilusão Querendo te encontrar E dizer Nessa canção No mesmo tom, no mesmo tom Seguir a sua direção Pra gente não se perder Seu beijo me dá prazer, prazer Me faz um cafuné, sim! E não se entregue sem pensar No fundo meu desejo Seu novo amor, seu novo amor, amor Me faz um cafuné, sim! É mesmo seu segredo Se entregue sem pensar Vem me cobrir de meios No fundo meu desejo E o rei do pagode! Oh, insensato! Eu quero ver Eu consegui Foi desprezado e magoado, quero ouvir! O coração foi desprezado e magoado Por alguém que abortou O coração foi desprezado e magoado Eu já sofri Dediquei pra quê? Pra que? 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 Com toda força e amor Com toda força e amor Tem que lutar Tem que lutar Olha o Marcelo e Moreno Tem que lutar Tem que lutar Ah, tá descansando hoje, tá de folga O meu conselho é pra te ver Faz o tom bom, faz o tom bom, faz o tom bom Mas lá do Cacique de Ramos A gente aprende desde garoto Ouvindo Arlindo Cruz Do esquerdo da vila Sombrinha Que se a vida é um show O show tem que continuar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Vai cantor, vai cantor Vai cantor Vai cantor Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Agasar no Olimpia O show tem que continuar Lalaia, lalaia, lalaia Olha o povo pedindo, bicho Os ingratos vão se esgotar Só tem que continuar Quem não vinda e hoje vem Acabou por se admirar Nossa porra é gostinho Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Valeu, sereno Lalaia, 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 lalaia Lalaia, lalaia, lalaia O show tem que continuar Da música Faz um famosinho pequeno aí Acalmai-vos o coração Tic, 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 tic Foram me chamar Foram me chamar Eu vim de lá Pequenininho Não, não, não É, alguém me avisou E alguém me avisou Foram me chamar Foram me chamar Eu sou aqui Eu vim de lá Eu vim de lá Samba do chão chão Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou E alguém me avisou Pra pensar nesse chão Eu sempre fui obediente Mas não pude resistir Fui numa roda de samba Juntei meus mambas Pra me distrair Quando eu voltar Para a Bahia Alguém me avisou Alguém me avisou Todo menino Todo menino É um rei Eu também Todo menino É um rei Eu também É um rei Ô Bahia Pra ganhar seu amor Que esbandiga Cuida as dicas De um pouco a poeira Alá Pedrinho E rasteira Na sua emoção Com o seu coração Pizoeira Até a beira de um rio E você Você O pateia com pão E flor Uma luz A entrega perfeita Verdade Quero ouvir Descobri que te amo A gente vai Descobri que você me amar A vida Verdade Vou negar Vou negar Essa linda moça Se a linda emoção E faz o rei Do meu coração E a minha paixão A dor É O teu amor Meu amor Incendeia Nossa cama Parece uma teia O teu olhar Uma luz Se clareia E o caminho E o caminho Tá o pau Lua cheia E o demoto Pensa de perder Ai de mim Ai de mim Esse amor Terminar Tem Vou ter Minha felicidade Oh Morreria De tanto Pena Verdade Descobri que te amo Descobri que te amo De mais De mais Beleza Beleza Moleque Faz pra maior pegada de crioula Ai meu compadre Pensar levantar o acampamento Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Que vai todo dia na capela Fazer oração Acender vela Me tem que alazela por mim Me contarão Me contarão Que a menina Força a novela Quando ela está na janela Você me joga a cabeça Quem é ela? Quem é ela? Que vai todo dia na capela Fazer oração Acender vela Dizem que ela Se ela morreu Me contarão Me contarão Que a menina Força a novela Quando ela está na janela Você me joga a cabeça Pra mim Oi Me contaram Que ela tem Corpinho e Chameu Todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha Por jeito De quem quer carinho Eu vivo Pensando vazio Será que ela quer Se eu for da mangueira Ela vai Ela vai no capica de ramos Ela vai no capica de ramos Ela vai no pacote Se eu for O topo da mangueira Ela vai Ela vai no capica de ramos Ela vai no pacote Ela vai no capica de ramos Que ela quer e ramos Eu vou É isso que ela quer É isso que seu carinho Eu費 Ela vai no capica De nada Ave가락 da comselha Dona Fia, Dona Fia, Dona Fia, cadê ioiô? Cadê? Cadê? Dona fia, dona fia, dona fia cadê ioiô? Oh, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá e nunca fique sambar, pois não fique demais, vem cá Quantos dias a onda vai quebrar, e o seu barco já vai navegar Eu vou dar a partida, iô, 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 iô É, vem cá, o bonito em pouco não dá, eu já tô preparando o jantar Lembra do pimenta manjar, pimenta não pode faltar, pimenta tem tempero, é ruim de aturar Ai, 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 vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Oh, vai lá, vai lá! Pedi-pa-para! Segura o Samaí, segura o Samaí, segura o Samaí Qualquer final de contas, essa família é muito unida E também muito oriçada briga por qualquer razão Mas acaba pedindo perdão Vigra samba, vigra samba, vigra samba, vigra samba Toda a família também quero vigra samba Catucar, 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 casa de filha Toda a família também quero catucar Catucar, pai, mãe, filha, assim, beber, minimum Toda a família também quero catucar Catucar as quais Catucar as quais Essa família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Me gastar, pode me gastar, mas me gasto a família Família também quero me gastar Cadu cá, cadu cá, cadu cá, cadu cá, filha Família também quero Cadu cá, pai Cadu cá, cadu cá, cadu cá, cadu cá Cadu cá, cadu cá, cadu cá Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente É hoje o dia Olha o preto Eu vejo a lua no céu 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 Porque o negro samba, o negro joga capoeira Ele é o rei Ele é o rei da verde roda da banqueira O negro samba, o negro joga capoeira Ele é o rei E que titititinha é esse E que tititinha é esse Que vem da sua puta ex Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, eu tô feliz Nessa eu vou de baribá, beber na vida, eu sempre fiz Eu vou, eu vou, hoje eu vou tomar um porre Nessa eu vou de baribá, beber na vida, eu sempre fiz Eu vou, hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, eu sempre fiz Eu vou, hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, eu sempre fiz Repete, vamos lá Repete, vamos lá E no asfalto, como passarela, será no Brasil, no Brasil E passeando pela cerca de as notas todas, hoje se lhe das torcinhas E do Pará, a ilha de Marajó e a velha cabana do Timó Caminhando ainda um pouco mais Caminhando ainda um pouco mais E parei um lindo Estava, quero ouvir Alô, Brasília Alô, Brasília E a velha tem seu destaque Feitiço Feitiço Do leste Do leste No Brasil Olha o Rio De Janeiro Do rio Do tambase Patucada Doi balanço Do rio 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 Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Vamos lá Vai no fama, fama, fama Que homenagem Rapaziada pediu pra cantar Ô Virgem Santa Orai por nós Orai por nós, ô Virgem Santa Os precisamos de paz Ô Virgem, ô Virgem Santa Orai por nós Orai por nós, ô Virgem Santa Os precisamos de paz Ô Liberdade, liberdade Abre a voz da escopidóide E que a voz da igualdade Ô Liberdade, liberdade Fique a voz da igualdade Ô explode, explode Coração a maior Felicidade Festa na arraia, é pra lá de bom Ao sol do pólio, eu e você Ali lá vem cantar, felicidade do amanhecer Festa na arraia, é pra lá de bom Ao sol do pólio, eu e você Ali lá vem cantar, felicidade do amanhecer Queria agradecer o carinho da rapaziada Quem gostou, bate palma aí, filho E fazer uma participação especial Samba do Xochó, tá querido? Um brinde a todo mundo Legal, legal, legal Mas pra ir embora bonito Parou de gravar Continua Aguardo é ruim A torcida do Fluminense Tá aí Um, dois Três, quatro Levantou a mão Então estão três 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 Mas não levantou a mão, gente Quatro Já dá pra pegar um Uber É, dá pra pegar um Uber É isso aí As pessoas têm que ter um defeito É isso aí É isso aí A torcida do Porta Fogo A torcida do Vasco da Gama Tá aí Um, dois, três Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze Doze Treze, quatorze Já dá pra pegar outro Sprinter É, faz parte Faz parte Como é que é? Você quer levantar a mão sozinha Você quer levantar a mão sozinha É isso aí Vou fazer você passar essa vergonha A torcida do Mengão tá aí Júlio, Júlio Júlio, é isso Ó, não tem culpa Cheirinho, cheirinho Músico não pode nem se manifestar A torcida do Mengão tá aí Obrigado pelo carinho de todo mundo Eu vou me embora sim Vamos lá Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Olha o que eu disse Domingo, domingo, domingo Eu vou lá Vou fazer Com o time de surfar Vou levar foguetes e bandeiras Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Não quero cadeira superada Vou tentar daqui pra cada Meu fim de mais é mortal Porque meu time E o nome dele são vocês Porque meu time E o nome dele são vocês Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Olha o que eu disse Domingo, Domingo, Domingo Eu vou lá Eu vou lá O que é meu time? O que é meu time? Quero ouvir! Valeu rapaziada, um abraço a todo mundo, filha por Deus aí, valeu, 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 valeu. Vamos aí, filho! Show de bateria! Show de bateria!